Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo de Oxygen Not Included. Nós estamos aqui na nossa colônia nova e nós estamos conseguindo sobreviver razoavelmente bem. Eu comecei a remover no último episódio vários tiles aqui do chão que eu acho que vai ter um flow de óxido de carbono melhor, eu acho. É muito melhor deixar dessa forma, na minha opinião. Vamos ver se funciona ou não. Talvez eu esteja errado e provavelmente eu vá morrer, mas vamos tentar, vamos tentar. O que está acontecendo aqui? Está sem ar? Estava sem ar, não tem problema. Estava pesquisando aqui, a gente chegou a fazer a pesquisa anterior, vamos procurar aqui a parte de pesquisa. A gente pesquisou aqui o Farming Tech, eu vou fazer a parte de Planter Box e composto. Colocar o composto aqui, para a gente poder guardar a sujeira que a privada gera. A gente guarda no composto ali e a gente aproveita e coloca. Bom, está produzindo alga e tudo mais, eu quero ver o que vai acontecer para cá. Ele vai subir para cá, o oxigênio fica aqui, né? O dióxido de carbono vai descer, é isso? É, é isso mesmo. Então tá bom, tem problema. Tem um bichinho aqui que a gente podia ver o que ele faz, mas por enquanto eu acho que não vale a pena. Se expor é o risco, tem um monte de alga aqui que a gente pode coletar, que eu acho uma boa a gente coletar isso aqui. Colocar algumas escadas aqui, eu vou tentar subir um pouco mais. O problema é que aqui tem uma poça de dióxido de carbono, eu não queria chegar até ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem para cá. Ó, hidrogênio, oxigênio contaminado e clorina, que é alguma coisa com cloro. Olha, o Guilherme chegou até ali, eu não sei se ele vai sair dali, né? Eita, nós, o bicho vai morrer ali. Vamos construir aqui, ó, até aqui, ótimo. Beleza. Precisa descer esse dióxido de carbono aqui, hein? Bom, tenho mais um para chegar aqui, vamos dar uma olhada. Vamos choose a duplicate, vamos ver se tem um duplicate bom aqui. Eu ainda não vou pegar mais nenhum, porque eu não sei se eu consigo sobreviver só com esses aqui. Vamos lá, vamos continuar o crescimento da nossa base aqui. A gente está gerando oxigênio, vamos dar uma olhada se a gente está gerando oxigênio suficiente. A gente está, no dia anterior a gente gerou 180 e removeu 230, então ainda não. Eu acho que a gente precisa de mais uma máquina geradora de oxigênio, talvez. Vamos terminar fazer esse andar aqui, que eu vou começar a fazer o esquema de... Eu não sei se eu desço mais uma escada e crio um embolsão aqui só de dióxido de carbono. Seria até interessante a gente fazer isso. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Vamos arrancar tudo isso aqui. Colocar mais uns negócios de storage compactor aqui, que eu quero guardar. Todos esses materiais estão no chão aqui. Tem uma tonelada de materiais espalhados pelo chão. Vamos, opa, terminou aqui o research, que terminou? Terminou o liquid piping, né? A parte de encanamento. Eu quero tentar chegar nesse aqui, ó. Esse mesh tiles aqui. É, acho que é uma boa fazer isso aqui. Vamos então vir no sanitation science. Que aí dá pra gente construir também o chuveiro, é isso? O chuveiro? O air deodorizer. A gente pode colocar isso pra filtrar o oxigênio. A gente pode colocar o lavatório. Ó, o lavatório pra lavar a galera. A gente tem o lavador de mãos, que é bom também. O manual airlock, o chuveiro. É uma boa isso aqui. Eu gostei. Vamos tentar fazer isso aqui. Mas pra fazer isso aqui, eu preciso construir o supercomputador. Aqui, supercomputador. Vamos conectar ele aqui. E vamos ligar a energia nele. Ótimo. Maravilha. Vamos conectar isso aqui, ó. Ótimo. Beleza. Eu tava desfazendo o chão. Vamos ver se deixa só o cabo passando aqui. Pronto. Colocar pra fabricar a research intermediária. Aí vai começar a fazer a pesquisa. Ok. A gente tá pegando oxigênio suficiente. Ó, a gente tá gerando oxigênio suficiente pra todo mundo. O que é bom. Que eu posso limpar depois isso aqui, ó. Tem muita alga aqui, ó. O que que é isso aqui? É clay. É argila. Pra cá. Tem minério aqui pra esse lado. Onde mais tem clay? É, clay não. É, alga. Esse é o ponto, né? Não tem muita alga espalhada por aqui, né? Ó, tem a parte de pumping aqui. A gente pode até colocar o liquid pumping no fundo da água aqui, ó. Tentar construir ele aqui. Acho que é uma boa. A gente constrói aqui e puxa a água lá pra cima. Coloca um... Faz um tanque de água aqui, ó. Pra puxar a água e a gente distribui de alguma forma. Colocar isso aqui aqui. Vamos ver se vai funcionar ou não. A gente ainda tá com bastante comida. A gente tá com 21 mil calorias. Eu acho que é suficiente pra mais alguns dias. Esse, talvez, o próximo vídeo seja ainda possível a gente conseguir. Vamos ver como é que tá aqui a parte de oxigênio. Tá ok. Ó, não tá descendo aqui, mas a gente vai remover. Porque, ó, tá chegando até o ponto que eu queria. Mas a gente precisava pegar e fazer uma prioridade aqui nesse negócio. Vamos colocar a prioridade 9. Façam isso aqui, gente. Façam tudo isso aqui. Vai. Prioridade 9, filho. Parem tudo que vocês estão fazendo e vai cavar. Termina de cavar isso aqui que é importante. Aqui eu vou fazer a parte de plantas. Vou colocar a parte aqui de comida. Fazer aqui planter box. Vou fazer algumas. Acho que 4. Planter box é uma boa. A gente precisa coletar as plantas, ó. Tem umas plantas aqui pra gente poder coletar. A gente pode fazer harvest, não? Fazer um harvest geral assim, ó. Harvest. Boa. Aqui a gente consegue. O que mais? Aqui tem harvest. Consegue pegar ali. Aonde mais tem plantinhas? Tem aqui, né? Isso. Mas vamos abrir, então, um espaço aqui, ó. Vamos cavar um espaço aqui. Só preciso ver como é que eu vou fazer isso aqui pra cavar do jeito que eu quero. Porque deveria ser assim. A gente faz, então, até aqui. É uma boa. Aí. Cavaram tudo aqui. Já fizeram as planter box aqui. Vamos ver se a gente consegue plantar alguma coisa. Tem a blossom seeds pra fertilizantes. Precisa de fertilizante, né? Melhor o decor, o que é bom pra diminuir o estresse. Porque eles estão bem estressados, ó. O Valentino tá muito estressado. O Valentino é o cara que corre aqui, né? O Valentino é o cara que corre. Ele não tá curtindo. Vou colocar uma plantinha aqui do lado dele, então. Vou colocar um vaso de flor aqui do lado dele. E a gente podia colocar um vaso de flor em outros lugares aqui, ó. Só a iluminação já ajuda muito a gente ter bastante decoração. Então eu vou colocar um vasinho de planta aqui, ó. Pra melhorar a vida de quem trabalha por aqui e tudo mais. Ó, já tá diminuindo. Mas não tanto. O Valentino tá meio tristão, velho. Ele tá meio triste. Ele não tá gostando. Ele precisava tomar um banho. Vamos ver se eu consigo fazer um banho aqui. Será que a gente já tá terminando o nosso research aqui? Como é que tá, ó. Faltam quatro do azul e a gente vai liberar o chuveiro. Vamos ver se a gente consegue puxar a água daqui. Fazer essa liquid pump aqui. Vamos baixar essa escada que eles não vão conseguir chegar até lá. Eu vou ver se eles conseguem pegar isso aqui. E a gente usa essa água pra chuveiro. Ou essa água pro chuveiro. Essa água aqui é uma água boa. A gente podia fechar aqui. Manter a água. Apesar que é... Ó, aqui pode ser o lugar do chuveiro, hein. Nesse local aqui, ó. Perto da água. Tomar um banhozinho. Acho que é uma boa. Ó, só 3 mil calorias? Caramba, só 3 mil calorias? Acabou a comida? Caramba, os caras comendo tudo! Então tem que fazer mais. Tem que fazer isso aqui. Fabrica pra sempre isso aqui. Vamos lá, gente. Fabrica aí. Eu vou pegar mais um duplicante aqui. Vamos pegar um duplicante aqui. Vamos ver se tem um duplicante bom. Ó, ele não faz research esse cara. Nem esse. Mas eles são muito bons. Eu gostei desse aqui. Acho que eu vou pegar esse carinha aqui. Colocar o nome de Lucas nele. Lucas tem um monte de Lucas querendo ser chamado. Então, fiquem felizes aí, pessoal. Vambora. Imprime o Lucas. Imprimimos o Lucas e eu preciso colocar mais uma cama pra ele. Vamos lá. Colocar furniture. Cots. Coloca um cot aqui. Maravilha. Vamos lá, gente. Vamos acelerar aí. Como é que tá a nossa coisa de algas? Vamos procurar as algas aqui. Orgânico. Algas. Estamos com 636 quilos. É pouco. Vamos dar uma cavada, então, aqui, ó. Dar uma cavada nesse monte de alga aqui, ó. Acho que é de boa fazer isso aqui. Não vai acabar com... Vai, Valentina. Arranca as algas aí. Coloquei aqui o lavatório e o chuveiro. O chuveiro, se vocês olharem, eles pegam bastante água, mas ele também joga muita água fora. Então, a gente vai ter que fazer um poço aqui. Eu vou fazer um poço nesse lugar, onde eu vou jogar toda a água contaminada. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos colocar aqui, ó. Liquid vent aqui. E aí, a gente coloca a entrada da água. Vamos colocar um liquid pump. Eu já coloquei um ali, né? Mas eu vou colocar um aqui, eu acho. Pode ser. Coloca um... Quer saber? Eu vou pegar o coisa daqui. Quanto custa isso aqui? Beleza. Ó. Puxa pra cá. O encanamento. Puxou. Vem pra cá. E aí, a gente conecta aqui. Conecta aqui. E aí, a gente desce o encanamento por esse lado até aqui. Acho que é uma boa. Vamos fazer desse jeito, ver se funciona. Não sei se vai funcionar. Primeira vez que eu tô fazendo a parte de chuveiro e a parte de... De lavatório. Vamos ver. Vamos ver se vai. Procurar mais alguma coisa. Vamos fazer aqui o Mad Bay. Pra tentar pegar esses Mesh Tiles bacanas aqui. Ver se a gente consegue fazer uma coisa legal. Vamos plantar alguma coisa aqui, ó. Briar Seed. Pra deixar mais bonito o ambiente. O ambiente já ficou mais tranquilo até. Se você olhar aqui, ó. A parte de decor. Só de colocar um pouquinho de luz aqui. Já a luz vaza pra cá, ó. Já melhora bastante o esquema. Eu precisava ligar essa lâmpada que eu não liguei ainda. Vamos conectar essa lâmpada aqui. Conectando essa lâmpada a gente já também consegue mostrar bastante aqui. E deixar bem melhor o decor. Aí, ó. Só de ligar a luz. Já deu uma tirada do vermelho, pelo menos, né. Porque aqui é uma parte muito zoada. Mas é bacana. Então, tá interessante isso aqui. Aqui, ó. Estão fazendo comida. Já estão com 7 mil calorias. Ainda não foram fazer aqui a parte do banheiro. Mas não tem problema. A gente vai conseguir. Ó. O gás carbônico conseguiu descer. Infelizmente desceu pra um lugar que eu não tava muito afim que ele descesse. Mas, tudo bem. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou descer essa escada aqui. Até aqui. E depois a gente vai abrindo. De pouco em pouco a gente vai abrindo o esquema. Manual airlock. Ó. A gente podia tascar um aqui, hein. Acho que é uma boa a gente desconstruir isso aqui. E tascar um manual airlock ali. Pelo menos a gente reduziu bastante o estresse. Não tem ninguém estressado. Porque eu acho que o problema de não poder respirar tava estressando muito a galera. Aí, terminamos o chuveiro. E terminamos o lavatório. Eu acho que eles tão funcionando. Porque não tem nenhum ícone vermelho. Aí, muito bom. O que a gente precisa fazer agora é escavar aqui por baixo. Fazer um esquema pra dar uma escavada aqui. Pra tirar um pouco desse gás carbônico que tá tudo acumulado aqui. A gente precisava colocar isso mais pra baixo. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Começar a cavar pra cá. Quatro tiles pra cá. Ótimo. E aí, eu vou botar um limite aqui. Porque aqui vai ter o nosso reservatório de água suja. Vamos colocar um limite aqui, ó. Aqui. E fechar pra cá. Boa. Esse aqui vai ser o nosso novo ambiente. E aí, a gente vai poder esburacar tudo aqui. O chão depois. Ou construir o negócio. Ou não tá gerando oxigênio suficiente, hein, gente. Não tá gerando suficiente. A gente precisava colocar mais um, eu acho, gerador de oxigênio. Vamos colocar um esquema aqui, ó. Colocar a parte de alga terrarium. A gente pode instalar o alga terrarium em algum lugar aqui, ó. Na parte onde vai acumular o gás carbônico. Acho que é uma boa, hein. Colocar aqui, ó. Coloca um aqui. E depois a gente constrói um pra cá. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomando um banho. Olha como tão felizes. Ah, meu. Tá funcionando o negócio aqui, pô. Nossa alga tá acabando, meu. Não sei como é que a gente vai gerar oxigênio depois que a alga acabar. Tem mais alga pra cá. Tem algumas algas aqui, mas não muitas. É difícil achar alga no negócio. A parte feliz que eu tô é que o oxigênio... Ó, o estresse não tá estragando muito, ó. O Luca, por exemplo, se a gente olhar aqui. Ele tá com dirty hands. Tá meio sujo. Tá meio cansado. Então ele vai perder essas coisas. Talvez ele consiga tomar um banho depois. Ó, a galera tomou banho, hein. Podia pôr mais um lavatório aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar todos os simples aqui, ó. Eu vou pegar o gas piping. Vamos ver se eu consigo usar o gas piping pra jogar o gás pra um outro ambiente. Utilize pegar o gás carbônico daqui e jogar pra um outro ambiente. Talvez seja uma boa. Ou limpar essa área. Não sei se é possível fazer essas coisas. Mas vamos tentar. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou parando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like. Me ajuda demais com o canal. E se você quer mais vídeos desse, coloca aqui embaixo. Que você quer ver mais. Que é bom pra mim. Pra eu saber se eu tô indo pro caminho certo ou não. Então, como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!